Se a gente perder alguma posição, a gente precisa de comunicação, tá? Assim que a gente perder alguma posição, vocês passam no rádio. Se alguém morrer, passa no rádio, então... Comunicação, mano. O problema é dele. Valeu, Rinha, muito obrigado pelo 100-bit, meu mano, tamo junto. Se ele rushar, você só rola a sua parede, tá ligado, João? Se passar alguém pra tirar a sua mira, eu macho as costas. De boa, de boa. Se o rush vai ser P2 e P3, só que eles não estão conseguindo abrir a porta da P2 aqui ainda. Mas tá dando tiro. Eles abriu, então, não entrou isso aí. Abriu, pode falar, pode falar. Cuidado aí, era. Abri a porta ali, tá, Rosso. Se tu quiser que eu vou abrindo, vai me falando. Caraca, essa bala foi em mim, véi. Viado. Demorou, demorou. Tá bugando aqui, ô, Mitch. Eu tô um pouquinho pra baixo aqui, pra não atrapalhar vocês. Não, Aline, se eles entrassem aqui, não vamos ficar gastando muita bala pra abrir a porta. Acho que não entrou. Quer que eu fique aí do seu lado, John? Tá. Mantenha aqui, Mitch. Dá pra você colar na parede aqui, Mitch. Aqui, ó. Pode ser, tá ligado? E o círculo tá fechado, meu amigo. Se você for rolar, só rola pra parede, tá, John? Eu sou a... E eu vou rolar pra trás de você. Tá, e eu pego pra esquerda aqui. Pô, mas os três, um atrás do outro aí, né, B.O., não? Relaxa, rapaz. O círculo tá fechado. Demorou, então. Tirar a cana? Acho que não tem necessidade, não, shot. Entraram? Fechou. Toma dois. Agora? Já foi dois pro diabo aqui! Ele tá batendo pra tirar o carro, Donnie. Ui, pra não travar a boca. Ui, pra não travar a boca. É guiado. Que procação é essa? Quase matou. John morreu. Jogou bem, jogou bem. Matou dois. Só ver como é que vai ser essa parada. Morreu? Morri não, cara. Tô vivo. Só que minha posição aqui, tipo... Matei dois aqui na P3 aqui, rapaziada. Boa. Tava sem uma rodanha ainda, né? Tá, tá aí a uma rodanha. Pode ir pra. Tá, tá. Acha que compensa eu ficar abrindo essa porta aqui, Rosinho? Tenta abrir ela pra nós ver. Abriu, Patu? Tô lá daqui no rumo do caixa, onde não tem caixa, tá ligado? Pode crer, pode crer, tô ligado. Pior que trem em lápis, velho. PTFJ. Quase, viado. Nossa, viado. FJ quase matou, mano. Um verdinho, viado. Achei que ele tinha tomado no rolo. Boa, matou. Passou. Recua aí, bate kit, pô. Mano, vamos usar essa parada do kit aí com inteligência, tá ligado, malvadinho? Usa bandagem, kit. Por isso que eu falei pra vocês comprarem, viado. Atividade no bagulho. Fica full, fica full, fica full. Eu vou ficar, eu vou ficar, Jason. Relaxa. Eu matei outro aqui, eu matei outro aqui. Os caras só estão dando peito, viado. Espera ver. Tá colado aí, tá amigo. Vê se abriu pra tu, HS. Já morreu quantos, chat? Uns cinco, mano? Sim, foi idalí. Pra mim não tá abrindo, não. Peguei a visão. Pra mim tá aberto, mas não tem nenhum, assim, no sentido da porta mesmo, não, tá ligado? Pelo que eu tô ouvindo eles falarem na rádio aqui, olha, a porta tá sucata pra eles, tá ligado? Ele não tá conseguindo... Tá. Nem todo mundo tá conseguindo entrar. Seis? Rapaz, os caras oprimiam meu pulmão aqui, viado. Ave Maria. Mas o FJ matou um um. O FJ matou dois. Se foda-se, se foda-se, rap pode, você tem que tomar no cu mesmo. Ele falou muito, ele falou muito. Bora, CLT, ruxa aí que amanhã tu tem que acordar seis horas pra pegar o ônibus. Já foi? Matou quatro já, né? Já foi. Boa, só um passa-fome e amanhã às sete horas você tem que bater lá. Ah, gente. Tem mais um. O Mitch matou mais um. Boa, Mitch. Puxa aí, filha da puta. Vocês é putinha nessa cidade. CLT, filha da puta. Já foi mais dois pro satanás aqui, meus amigos. Já foi mais dois pro satanás aqui, meus amigos. Tenho quase certeza que nesse banco nem vai chegar aqui na gente, viado, essa trocação. Certeza absoluta. Quem tá no pixel novo cangaço, rapaz. Bota o bigode aí. Ó, RD, seu bundão, pode recuar, pai. Ó, RD, seu bundão, pode recuar, pai. É os cria que tá de frente. Você tá ligado que eu não recuo, não. É os cria que tá de frente, rapaz. FJ, abre rolando pra mim, vai. Ih, abre rolando. Ó, a gente tá com 46 de vida. Aqui a rola na sua cara, rapaz. Eu não vou passar a cal pra ele bater kit, né? Porque daí é meta. Mas era bom ele ficar full vida, esse podor, né? Ó, o faladorzinho aqui, CLP, já dormiu já que amanhã ele tem que pegar ônibus pra ir trampar e bater loja? Pô, alguém comprou bastante kit médio? É, né, eu falo pra vocês comprar, né, cara? Eu comprei um só, eu achei que enchia muito, viado. Pois é, viado. É foda, hein, FJ. Eu tô aqui embaixo, mano. Não, relaxa, eu vou manter, biquinho. Tá, pai. Não, vem aqui pegar então, mano. Não, 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 relaxa. Tô subindo aí. Não, vou subir lá, vou subir lá. Viado, quando fala as paradas... Não, não, relaxa. É porque, mano, é pra vocês ficarem ligados, tá ligado? Tá. Aqui. Aqui. Eu comprei um só. Pois é, viado, atividade, mano. Foi mal, irmão, desculpa aí, velho. Mas na Fandami geral, equipe. Matou quantos tilt aqui? Dois foi pro diabo. Não, mas quantos ao todo? Matou dois já, Mitty? Eu matei três. Três? Já? Eu não sei quantos que o Mitty matou. Eu matei um. O Mitty... Tem um John também. O John fudeu geral lá em cima. Cadê esses burros? Tão aí em cima, é? Tá aqui, ó. Esses duros. Ô, durinho. Ô, CLT, dá um salve aí, mano. Ô, durinho. Desce aí, durinho. Tá aqui, ó. O mobile que tava falando aqui, ó. Ixi, já ficou, já? Já ficou. Ei, durinho. Puxa aí, rapaz. Quem tá na linha de frente é nós mesmo. Porra. Desce aí, pai. Onde você está aqui, rapaz? Cadê o Viga? E a Gilma? Aí, papai rap. Manda o Viga descer que eu vou ficar nesse pixel aqui que eu vou acabar com a vida dele. Manda o Viga descer, ô. Policiar o seu tilt. Buxinha. Ficou calado, né? Tava falando comigo até agora, né, seu buxinha? Vamos mandar a Gilma descer também que eu arrebento, é? O Chiron chegou, o Chiron chegou. Esse é o Chiron, né? Vamos mandar a Gilma descer também que eu arrebento, é? Esse é o Chiron, né? Esse é o Chiron, né? Esse é o Chiron, tá? Então, desce aqui. Desce aqui, então. Que eu vou fazer você chorar. Desce aqui, então. Linha de frente é nós mesmo. Pra pegar o ônibus, que é muita bala. Esse rovinho vem forte, hein, pai? Não vem de um em um, não, senão vai ficar todo mundo xereca. A Fijota entrou na mente do Dias e ruxou que nem um pateta que eu vejo na cara dele. Esse mobile, esse mobile. Volta pro seu tecine, rapaz. Não sabe trocar tiro, não, rapaz. E quem é esse buru que tá falando? Que é sua voz de cabrito aqui. Outra até falou. Oi, o Dias ruxou sem passar com. A voz de cabrito é tua, pô. A voz de cabrito é tua. Não engrossa, não, hein, ô. Não engrossa, não, hein, tiozão. Não foi, calaboquei. Uma voz de lerdo, moleque. Tá cansado, mano? Pra buscar o homem é muita bala, hein. Para de forçar a voz de carioca que tu sabe de onde é que tu é, pô. E tu é fanho, mano? Tu é fanho, tu tem a língua presa, viado. Tu sabe de onde tu é, mano. Tu sabe de onde tu é, mano. Cala direito, ô. Cheguei, cheguei. Seu terror, doidão. Meu Deus. Seu terror é sua mulher, rapaz. Seu terror é sua mulher, rapaz. Não tem três aqui, não treme, não. Não vem tremendo, não, ligeirinho. Seu terror é sua mulher, rapaz. Bota o bigode nessa escada que eu vejo que tu me revinta, você. Já é, então. Quero ver. Quero ver. Bota o bigode aí, rapaz. Ô, Ligerinho, só cuidado pra tu não descer e acabar com teu velório. Te enchendo de bala, Ligerinho. Papo reto. Seu tilt. Vai ser o primeiro a tomar, filho. Seu tilt. Chupeta. Nossa, Ligerinho, se eu te matar, rolando, eu vou te... Pô, Ligerinho, isso aí é o mais chorão, Ligerinho. Cala a boca, cala a boca. Ele só chora. Pô, Língua presa, tu nem deve chorar então, né, mano? Porque essa tua língua aí, mano, deve ficar até ruim, né? Deve doer a boca, pode parar. Cara, já nasceu a mãe dele, então não foi ele, não. É, já consegui te espancar, cara. Já consegui te espancar, cara. Deu de lá, tá toando, cara. Ah, coé, rapaz. Olha, esse Diz aí também, pode mudar de rumo. Esse cara não é bom de tiro, é bom na curva. Pode voltar a bater na... Se consigo pegar a polícia aqui. Esse bicho é péssimo. Olha, o Biga tá aqui. Você sabe enronar. Aí, eu quero ver tu abrir rolando aí. Fala, meu. O seu tilt. Oxi, dá um B. Tomou varado aí, né? Coloca o pé aí, coloca o pé aí, pau no cu. Tomou varado, né? Bota aí, pai. Não, o melhor foi sabe o quê? Oxi, dá onde? Do vó de baiano. Bota o bigode aí. Cearense. Coloca o pé aí. Tamo varando até concreto, pai. Bota o bigode. Olha lá, ele, olha ele. Como é que o cara me acertou? Coloca essa bota 45 sua aí pra você ver o que eu faço. Não é pé de homem, né, cara? Não é pé de moleque, não, pô. Tem que ser ligado nisso. Não é pé de moleque, moleque, moleque. Não é pé de moleque. Pé de moleque é doce, rapá. Vai dormir, ô, chute. Na hora que os band... Cuidado, gente, tá bem assim. Na hora que os bandidos tavam de HK, tava gostoso, né? Tava ruxando que era uma beleza. Rosim, tá tega, pai? Eu tenho um muni, eu tenho um muni, Ara. Tô descendo, pode te dar aí. Aham, sim, sim. Eu tô abrindo porta aqui e aí... Sim, sim. Pega aqui na escada. É, o policial tá saindo muito. Ele falou que vai puxar a PT porque acaba muito. Tá, Mac? Aham, tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Rosim, se acontecer aí da polícia querer entrar alguma coisa, você me avisa, tá? Fechou. E aí, coxinha, travou aí, pai? Vou tá com medo de descer e tomar esse culacho. Tá ficando sem muni ou...? É por isso que não botaram a guarnição, bope aí, só tem duro aí. Como é que alguém vai assumir tiro aí? Ele tá falando em grito, tá? Ele foi. Vai, vai, assuma, assuma, assuma. Vai, 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 assuma, assuma. Assuma que eu te dou apoio aqui. Nossa, viado. A gente vai vir... Vai vir... Vecincado, certeza, né? Certeza, viado. Vou até fechar aqui o bagulho aí. Pra não lagar pra mim. Fica na pique-se embaixo, ó. Os arestas. Vê se você tá conseguindo atirar, F-Chop. Já é. Os caras só não podem avançar. Não precisa os caras avançar. Você não vai poder abandonar essa posição até o mid voltar, tá? Porque se você abandonar, o mid morre. Boa, boa, boa. Pegar, pegar, pegar. Entra no rádio, entra no rádio. Lembra, né? Vai, vai, vai. Volta, volta, F. Deixa ele assumir. Pode ir, Rui. Ó, escuta aqui, Rosu. O cara tá falando que 4 vai pra sua escada e vai vir 4 pra mim. Tô descendo, tô descendo. pra ajudar o Rosuinho. Fechou. Dá pra eu virar pra cá, Dolin. Se você avisar, eu consigo ajudar o Sinalik lá na P1 também. Tá. Tô na escada aqui contigo, Rosuinho. Deixa eu perder. Tá. Tá. Morreu, Dolinho. Dolinho tá vivo. Lennon. Os dois morreu. Yara. Eu morrer. Tá, mantém aí, Yara. Mantém aí, que eu tô segurando suas costas. Mantém. Se você não for descer costas... Pode mantém. Vou pegar a posição lá pra... O... O... ZR. Acho que eles subiram, tá? Subiu algum. Subiu? Ah, então beleza. Relaxa, Dizel. Eu tô aqui com o BK. Seguinte. Agora cuidado em cima, tá, ZR? Fechou. John. Ô, ô, FJ. Desce um da P3 pra P2. Marca da porta de cima da P2. Rápido. Qual porta? De cima da P2. De cima da P2. Assumi a posição, Lucky. Assumi a posição, Lucky. Viada, aqui não é bom fazer isso não, BK. Calma aí, calma aí. Relaxa, relaxa. Eu marco essa porta. É mais fácil eu manter aqui porque... Relaxa, mantém, 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 mantém. Rosso, olha mais embaixo, por meio do galpão, que eu vou olhar em cima aqui, beleza, Rosso? Acho que eles vão puxar aqui, Luke. Não consigo passar a rádio, tá? Fica me olhando aí. ZR, parte de cima. Tem alguém aqui na direita? Ou não? Olha, olha, não tô vendo ninguém aqui. Só trocação. É, abrindo porta aqui na hora. Eu preciso saber como tá aqui em cima. E aí, como tá aqui no teu lado da escada, ô? Algum visual? Nada? Nada, nada. Eu só tô vendo a porta se mexer, mas eu acho que é aqui no limite ou é PJ. Ah, tá, tá. Acho que a gente tá na escada, não. A gente tá na porta, não. Ah, não, então tem um cara dentro. Sou eu, sou eu, sou eu. De branco, de branco, sou eu. Não, não vi, não vi ninguém. Só vi a porta mexendo. Relaxa, você não vai tomar de cima, meu mano. Tô aqui marcando em cima deles. Beleza, beleza. Subiu mais um, tá? Já é. PJ, escuta a calma aqui, ó. Se eu morrer aonde eu tô... Você vai tentar avançar aqui. Meet vai ficar em cima e você vai descer pro segundo andar da escada. E marcar da onde eu tô, demorou? Pior que eu não tenho certeza onde que é essa escada ainda. Mano, é o segundo andar, viado. Se aí quiser vir descendo aqui e ver se me encontra... É três pra baixo, FJ. Testa aqui. Você consegue ter visual aí da porta? É aqui? Tô atrás de tu, aqui, ó. Tá me vendo? É isso, é essa mesmo, é essa mesmo, é essa mesmo. Ele deu a calca o que eu quis dizer, né? Aham. Porque a P2 a gente perdeu. Yara, tá viva? Tá de viva, tá viva. Já é. Lucky mantém. Se acontecer de acabar perdendo aí... A Yara perder, Lucky, você desce, tá? Fechou. Rosso, de cima você não toma. Nem o ZR, então pode marcar embaixo, tá? Cima toda é meu. Pode ficar despreocupado. Ao menos que eu morra, tá? Cabecinha tá lá embaixo. Eles estão... Eles estão pra cima de nós aqui já, Yara. Tem guache também. Em cima... Lucky, em cima sou eu. Não, não. Aqui tá bem sucessado. Em cima eu tô, eles não avançam, tá? Fica tranquilo. Fechou, fechou. Debolete aí, você passar calma pra nós aqui também. Sim, sim. O máximo que pode acontecer é eu morrer. Aí se eu morrer, o FJ vai assumir. Mas aí, FJ, você pode assumir aí da escada, tá? Senão precisa avançar onde eu tô. Lucky, eu não vou ficar tendo muni pra abrir essa porta, velho. Se você quiser alternar com o Lucky, é, então. Eu tô com o muni, não gastei nada ainda. Tô com 60. Então, se você achar que deve ir, depois você desce lá e pega a porta. Eu tô com o muni com o Jay, se quiser. Você. Bota o cara aí, ó, bem sudo. Tu vai ficar de xeré, cara? Deu um banho, piada. Bota o bigode aí, ali, xeré. Tô doido pra te reventar de tiro. Não tem ninguém na sala, não, Cizek. Tá de boa. Olha aí o seu ar, tá bem, né? Achei, olha o vídeo. Achei, olha o vídeo ruim, né? Se fosse meu dedo. Ai, eu tô tranquilo, tô tranquilo. Vou te afirmar. Achei, olha. Boa. É a sua. Achei, olha o cara. Tem o t-shirt que eu te matarei, velho. Andei, eu acerto a minha, cara. Tem que ir lá, velho. Dois aqui comigo, dois aqui comigo Quer ajuda? Relaxa Zer, acho que ele te viu, Zer Ele tá nessa sala do meio, tá, Zer? Ô, Rosinho, acho que você vai conseguir me dar um apoio Se você subir a escada da P1, tá ligado? E ficar, tipo, no pixel Ele tá nessa porta do meio, onde tem a bandeira, Rosso, tá ligado? Dois, dois aqui dentro Já é? São dois aqui Esse MT, ele vai emocionar Vai querer me matar e vai achar igual louco, fica vendo? Sim, 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 na porta, na porta aqui do meio, ó Do meio da escada, onde tem duas bandeiras Tem dois aqui dentro Vou recuar, vou recuar Calma aí Ele pulou, ele pulou Malvadinho, vem pra minha porta Vem pra minha porta, rápido Vem pra minha porta Não, você não tá, viado Você não tá Não tá, viado É nessa porta aí, nessa porta Marca de cima, marca de cima Marca aí Eu não matei Ele pulou lá de cima Dá um feição aí, família Tá Eu tive que sair daqui, Lucky É, então Eu tomei um assunto também Aqui comigo Ai, tropa Vê se quem, viado Dei uma bugadinha FJ, eu não sei se o FJ vai ver esse cara, mano FJ morreu? Nossa, viado Fui inventar de passar a rádio Ah, me enchapei, velho X merda aqui, velho Tá colado aqui, Mitch Tá colado aqui, Mitch Acaba com ele Faz o que eu não fiz, viado Nossa, meu O cara não morre, viado Boa, filhoto Matei, matei, matei Tô com 19 muni 19 muni Caraca, esse cara Tancou de tiro Vai tomar no cu, viado Jogou bem, mano Que porra é essa? Saiu faísca até do cu dele, viado Oxe Que diabo é isso, viado? Boa, mano Eu, galera Eu, real, mano Eu joguei mal ali, viado Joguei mauzão, 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 mauzão Pédio demais Mas tudo bem O importante é os moleque matar Eu vou ter que manter aqui Até tentar a saída dele Conseguiu alguma? Tá só aqui, tá lá O P1 tá suave, hein? A Jax, Mia, tá tudo aqui Oi, tá suave Tô ouvindo bastante espaço aqui Mas não sei se estão correndo Agora, agora a policia tá em um pouco quanto dá, né? MT tá telando, feião Como assim, pessoal? Eu não cheguei a entender, não Já é mirada, hein? Aham Onde ela tá aqui, tropa? Não sei nem que escada é essa, velho Quem é MT? Depois eu posso paralelar Sai daí da parede, tá? Positivo Pode tentar sair da parede Matar o cara ali E tomar do outro MT tá vendo a live do BK? P2 Verdade, P2 Tá tendo realmente Muita movimentação aqui, tá? Tá tendo muita movimentação aqui na P1 Não, tá normal Aqui também tá É porque eles ficam passando Deixa eu ver aqui onde o Ligianinho tá Pela live do John Pela live do John Deixa eu ver aqui Desculpa, galera Joguei mal Mal, piado Foi mal, não tentei, mas não deu certo Posso paralelar? Não sai daí da parede, tá? É muito mais fácil Passa aqui, passa aqui que eu tô olhando aqui Pode tentar sair da parede e matar o cara ali Deixa eu mudar só a metade MT tá vendo a live do BK? Tá tendo realmente alguma coisa? Desculpa, galera Eu joguei mal Tá tendo muita movimentação aqui na P1 Não, tá normal Aqui também tá É porque eles ficam passando É, é muito mais fácil 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 Calma aí que eu vou tirar tua voz do BK, meu É que passou agora Arrasta a mão em cima da arma Como é que tá aí embaixo, aí, rapaziada? Pô, se o BK tá vendo a minha live É mais fácil tirar a tela dele, né? É Calma aí, BK Óbvio, né? Demora E tu tá vendo a live É mais fácil tirar a sua tela Que aí não fica atrapalho Não fica duas telas, tá ligado? Confio em um K do ligeirinho Diminui a câmera Nessa câmera minha Eu vou deixar onde ela fica padrão O Viga tá mandando segurar, galera Vou botar a dinheira Me diga como é que eu vou acordar aqui dele Só com ele Aí Tu tá indo no meio, né? Tá no meio, né? Olha, né? Tô, tô Tô, Tô Fica aí, cuidado, ó Tô, o que é que tem que fazer? Eu vou diminuir um pouco a câmera Tá, mas ó, presta atenção Você não pode deixar o pessoal na P2 Vim até mim, se quiser Aí eu não posso deixar Aí é tu que tem visão de lei Tem quantos PM? Tá comorrendo um bocado Deixa eu ver que tem três O FJ, tropa Ele tem que marcar a porta Lá na P1 Do segundo andar, tá ligado? São seis Com o ligeirinho O ligeirinho tá tudo ok aí em cima? Sete Pela contagem Tá, ó Eu vou Vai ter um jeito Não tem um jeito Eu tô tendo a chamar Você pode ter algo Não tem aí Tem duas pessoas? A Jax e a menina Certo? Não, faz o seguinte A menina fica A menina fica Certo? Vem o Ajaque e o Vim Você não vai Pela P2 Aham É isso mesmo O ligeirinho está todo o banco É foda É isso mesmo, foda-se Fica aqui até amanhã Acabamos de pegar sub A Jax, quando vocês entraram Vocês encostam na parede Pega essa porta Logo à frente Porque tem um cara aqui Você já passa direto Você já passa direto Para a escada Pode entrar direto Não tem problema Pode entrar direto Você já passa para a escada Acabem subindo Pode vir Pode vir direto A escada é na direita, tá? Vou deixar a F1 Sim, RKS Passei a caulho E o FJ Eu consegui matar um cara Se eu não tivesse passado a caulho O mano que me matou Ia pegar todo mundo de costas O FJ e o Mitch Viu como você fala besteira, meu amor? Vem, vem, vem Subiu? Tá, ó Você vai fazer o seguinte Você vai entrar Certo? Você vai entrar nessa porta E vai vir pro direita Pro direita Você vai vir E eles estão fazendo exatamente O que eu estou falando O Mitch caiu e voltou Era para ter quitado Não, né, viado? Pelo amor de Deus O cara nem prejudicou O cara prejudicou na ação Eles estão Eles vão entrar pela porta Que eu estava marcando Tem que ter alguém Marcando naquela porta Porque se o FJ não Marcar Esse cara É Se bem que vai pegar o P1 A P1, né? É, não sei Quem que é? Vamos ver Deixa eu até lá fora do jogo Acho que é melhor, né? Onde é esse tiro? O HS matando, ó O HS matou alguém Deu para tomar O MT vazou Telando você Vazou como? Aonde vazou isso aí? Deixa eu ver Mandei no meu descorte Pior que essa porta Deve estar fechada Para ele, né? Acho que ele não está conseguindo ver Eu vou consigo Eu vou marcando Fechado E você vai marcando Na branca Você vai vir assim, ó Presta atenção, ó Olha o que eu vou fazer Vai repetir Já tem isso Matou quantos? No máximo dois Matou no máximo dois Vai devagar Vai devagar Que o cara sempre vai dar Em vez de direito Um eu tenho certeza O outro eu não tenho certeza não Eu caí e virei para trás Vai estar em pesquisa Ele vai abrir Depois ele cai O pior que a mente do Vitor Ele vê tudo piscando Tipo assim A mente não segura muito Segui Faz a FJ Toma, toma, toma Segura Está aqui Eu sei que está aqui Não abre mais Não abre mais Não abre mais Não, tá, tá, tá Tô fechando Relaxa, relaxa Calma, paciente Tem, tem, tem Eu fechei já Fechei já Eu tô com poca mina Pocamune Dá para me pular Pocamina? Hum, FJ Eita Ele está longe Tiraram o corpo Tiraram o corpo Eu acho que se a gente Escutar pela live Do ligeirinho Vai estar mais Tempo Vai estar mais Aí vai estar melhor O FJ, né Nossa, moço Nossa, viado Engoliu ele, viado Vai, puxa Quem está aqui sou eu Acabou com a vida dele, viado Acabou com a vida dele, viado Já foi foto para o inferno Vem Seu nerdzinho de merda Sobe em mim aqui O terror de vocês Não vai ser Sobe em mim aqui Nossa Terror de vocês Usa máscara preta e azul Filha da puta Bota a cara aqui Olha o ligeirinho, viado O ligeirinho pegou a PT Começou a dar tiro Viado, FJ acabou Com a vida desse cara Alguém quando estava de HK Pular de cá Cambada de filha Olha o ligeirinho Ligeirinho, olha o ligeirinho Ligeirinho puto Se for de 1 em 1 Vai ficar Não vai de novo Tem que avançar mesmo Não é jogo Não é jogo Mantém Ligeirinho é meu direito O ligeirinho já está Calma Vocês garantem Eu vou pular aqui E vou matar todo mundo Puxei Ih, vazou meu macro Viado Porra O ligeirinho Está ali naquele pixel Já faz 1 hora Viado FJ Capeta Mano, o FJ está jogando Muito bem O ligeirinho já está criando raízes Eu acho que eles vão Sanduichar nós aqui Ipa, essa é a parada Aquela parada que eu sempre falei Eu estou com 47 munis só Tá ligado, Mitch? Mano, e ainda falta O C4 lá embaixo Tem mais É a parada que eu já falei A Yara está viva O FJ é o que mais mata O 0 está viva O C4 está vivo É invocado, mano Só que eu acho que eu vou morrer em peito Se eu fizer isso Eu estou com o C4 H, F, C4 Não tem mais quem Mitch, FJ Faltar mais quem? Mais quem está faltando Não lembro quem foi escutado O FID, o FID estava? O Lucky Tem 7 O cara lá que O maluco que roubou Tem 8 Tem 8 pessoas ainda? Tem 8 pessoas ainda, Viet 8x o quê? 8x 5x 4 Toma Nossa senhora Agora o Mitch vai morrer Mitch, Mitch, você amassa o ligeirinho, Viet Nossa, o Mitch acabou com o ligeirinho O Mitch acabou com o ligeirinho O Mitch acabou com o ligeirinho Boa, Mitch Boa, Mitch Ele agora está fugindo Olha onde Mitch ganhou Ah Viado, nossa, viado Meu Deus O ligeirinho foi amassado, viado O ligeirinho foi amassado Puta que pariu O ligeirinho foi amassado Nossa, o ligeirinho ficou ali criando raízes Para depois, como? Dar frutos para o Mitch, viado Nossa, mano O ligeirinho foi amassado, viado Falei, viado O ligeirinho estava ali só de status Mano O ligeirinho estava ali só de status, viado Tá Ó o Rosinho O Rosinho morreu É o zero, mano Não é o zero O zero matou a menina Morreu O Rosinho morreu O zero matou a menina Eu vou segurar aqui Só pegar visual Aí eu desço Tá, 5x3 agora? É isso? Confirma, irmão Que isso pra mim? Tem, tem o cabelo branco Eu vou ruxar no cara lá, tá? Fica aí, tá? Só que eu não vou ruxar pra aqui não, sabe? Tem anegética ainda Eu não tomo Ó, presta então Quando eu for fazer Vai chegar, vai chegar Quando eu for fazer esse ruxo O que é que vocês vão fazer? Emitei, você vai pra mesmo filastra Vai tentar dar Você aqui, o Ajaquim Você vai ficar aqui no meio dessa escada Tentando dar pré-pare no cara Tá, tá Eu vou ruxar de esquerda no cara, tá? Exu Vou passar pra lá Eu queria parar pra sair agora Na primeira porta do sagu, ó Tá dentro do... Caralho Tipo... Tá... Não, relaxa Tô na escada principal do copro O leque tá em live, chat? O copro é aqui embaixo Só tem mais um? Ou tem mais dois? Cara, eu não sei Aqui não é só tem um, só Não sei como é Não tinha mais uma? Cadê a outra? Ela morreu Ela morreu na frente Ó, não é, cara, mano Então Liga Ele vai ruxar nessa porta aqui, ó No ZR ZR, agora tem que ficar atento, mano Quase, ZR Tá grudado pra P1 ou grudado pra... Embaixo do copro? Aliado Sabe a escada, na hora que você entra na escada Tipo assim, na porta que ele foi vira direita? Então não é essa escada Na escada da direita Na P1 Na P1 É, na P1 Então, eles estão no seu lado Eles estão do seu lado Só que do outro lado aqui No lado do copro, entendeu? Eles estão na sua por direita Não sei, acho que é por direita É, eles estão de frente pra ele Tá, fechou Ó, só se liga É que, teoricamente, eles vão primeiro Entrar por baixo em você Tá ligado? Pela da direita Eles, eles, eles estão comigo Eles não estão com o ZR O ZR tá no meu oposto Eu quero que eu entendi Eles não, eles não vão ir por cima dele primeiro É melhor ele matar o da direita Ah, se eles estão em cima do ZR Cuidado com essa cabeça, ZR Pelo amor de Deus Eles vão ir de frente pra ele Sim, sim, eles vão dar pro... Bom, se os caras não tiverem Info do ZR Só que é esquerda do ZR, tá? Vou puxar na esquerda do ZR, então Toma cuidado Mas eu acho que primeiro vai vir um na costa dele Tirar a canna aqui Momentos de tensão, meus amigos BK disse que era 11 BK disse que era 11 Eles vieram em 17, né? Comigo falando que era 11 Você morreu na Azusa também É, é Tem um na P1 Não tem só em cima na P1 aqui Mas tem um tiro aqui fora Não, blipa, pô Não tu não blipa? Aonde? No mapa aí, comando Tá vendo? Tem alguém pra P1 aqui Tem alguém pra P1 aqui No mapa Você fica de pé Eu não sei se você tá usando o mapa aqui Não, é o cara, pô É o cara do coisa, pô Não, não, comando Ele tá agachadinho na minha frente O tiro, ele nem se mexeu Ele tá agachado ainda E eu não vi que tava aqui Seu bicho, eu não morro não, mano É, enfim, mano Não tem o que fazer muito não E aí, o que eu vou fazer, tá? Senão vai passar o dia aqui Aí, ó Se eu morrer Vocês tem que fazer a mesma rotação que eu fiz É pegar aquela partida E vai E vai puxar nele Porque até melhor Faz o seguinte MT, vem comigo Vem com... Faz isso aí Faz a mesma coisa já Entrou nós, estou Entrou nós, estou Na porta, na porta Ele tem que ir Entra nessa porta da esquerda E vem na minha carro, vai Só vai Reto, reto, reto Entra na porta da esquerda E vem reto e vai reto Entrou? Entrou mais um naquela sala Tá, você vai entrar na porta da esquerda E você vai fazer o que? Você vai direto Tipo assim Você vai passar na porta Na porta principal E tem a escada da esquerda Aí você vai sair Antes disso, que a escada tem a porta Tá Pode isso? Tá Você vai Você vai passar pela P2 Certo? Passou pela P2 Você vai entrar na P1 E você vai me achar Aí eles vão ruxar pela P1 Ajax Oi? Você vai fazer a posição do... Do... Meu nome Do MT Que ele ia fazer Você vai pra aquela pilacha Ficar em pique de direita Vai tentar dar pré-fare Fechou? No cara que vai ficar... Vai levantar pra matar a gente Fechou Fechou? Não mata a gente não, porra Não, pô, ele tá na escada, né? Vem cá, Mita Vem, vem, vem Vem cá Aqui, vem Mas tem mais um Aqui, M Vai ruxar pela P1 Como é? Tem mais um, acho que além daquele lá Que eu tô vendo pulos aqui do lado Aqui na direita Não, é, não É você tá vendo pro DMT Se for de bota é eu Se for de bota é eu Ah, tá, não, não, fechou É, Jéssico Não, 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 não Meu último foi ali Quando eu ruxei dele Tá, a gente vai ruxar no cara aqui É pique de direita dele, tá? A gente vai ruxar Fechou? Eu vou fazer a vantagem, beleza? Eu não sei onde eu vou Não sei, tá ligado? Eu Cuidado pra os caras Não ter dado a volta em você então Porque aqui ficou silêncio agora Fechou, fechou Ruxando Ah, o cara ruxou, viado Nossa, ele não viu o Viga passando Pior que não deu pra ver Caraca, viado Pior que não deu pra ver o Viga passando, véi Como? Pior que não deu pra ver mesmo Pior que tava tirando Como os caras ruxou ali Eu não vi, viado Ele ruxou coladinho, eu acho Passando, véi Como? Agora acho que tá 4x3, tropa Jason, Yara, Lucky E o mano contra esses três Ah, mas tira Mas tira aonde? Mas não é na P1, véi Acho que é lá embaixo Acho que é lá embaixo, verdade Tá, vamo fazer o seguinte Vamo limpar essa parada primeiro Tá Vamo limpar Depois que a gente limpar A gente faz isso, fechou? Vocês vão limpar todas essas salas de baixo Faz o seguinte Limpar de baixo primeiro, confia Limpar de baixo primeiro Pode limpar Eu vou marcar o cofre pra vocês Vou marcar o cofre aqui Limpar a salinha, tá? Que susto Bota lá embaixo, cuidado Ah, tá nil aqui Ah, tá nil aqui, como é Sala de cima agora aqui Ah, dois É que eu não sei se o Mickey já morreu, véi Cadê? Aonde foi que tu matasse o cara lá? Ah, foi a minha? A minha ela morreu Ela matou aqui na P2 Deixa eu ver aqui Tá, eu vou olhar Deixa eu olhar Se tiver sem máscara eu sei quem é Limpa, limpa de baixo Limpa Olha que ele aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui Como é? Tá aqui em cima aqui Pera da porta É pelo cabelo é o dele É aquele cabelo feioso É ele mesmo Tá, então ele não tem mais PT Fechou Tá, então ó Limpa aqui em cima Já foi tudo também Se você conferir Se não tiver Solta a cofre Boa Tá, agora a gente vai fazer o seguinte Vem cofre Todo mundo Não fica no meio, tá? Nem fica perto Porque isso aqui V5 é pra caralho Mano, e hoje ainda eu tenho que ir por mais de shake shot Tá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá já Boa Ó O que a gente vai fazer aqui agora? É Alguém de vocês dois aqui sabe pegar Pix? Direito Pixo, 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 pixo Pixo, 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 pixo Fechou, pixo, pixo ... Não tem como não É só ir por dentro do banco Que isso? A gente vai fazer o seguinte Deixa eu sair de perto aqui Porque eu não sei se esse turma não dá pra escutar A gente vai fazer o seguinte Enquanto tu mira Eu e você, a Jaques A gente não vai mirando A gente vai chegar aqui no meio da escada e vai pular pra esquerda Sem olhar o dia de amanhã Sem olhar pra direita Se tu mar no pulo, fé em Deus, não tem o que fazer Mas a gente vai pular pra esquerda direto Eu tenho certeza Se o MT não morrer Ele vai ficar umas 5 horas nesse banco Mas ele não ruxa Eu tenho certeza Então vamos fazer isso Então é fé em Deus E tu mira aí Chupeta Tinha que levar o MT Deve, viado Tá aí com ele Fechou Eu vou contigo, pô Sim, você vai comigo Isso é pular pra esquerda, tá? Tem alguém aí que teve o Zói ou MT? Não, abriu não Não, não, não Tá, eu vou pular, fechou? Se tem, tá fechado Não, fechou, relaxa Vamo Vamo, lá 3, 2, 1, bota Viu? Vem, calma Agora pode ser que tenha na esquerda Calma, deixa eu verificar Tá, aqui a direita tá limpa Não tem o visual da esquerda Certo, a esquerda Nós vamos pular pra lá, tá, Jax? Faz o seguinte, Jax Vai, pula pro lado de lá Certo? Eu acho que não tem Eu acho que eles tão dentro Na parede que você tá falando, né? Oi? Na parede, né? É, você vai pular pro lado de lá Vem cá, aqui, ó Ah, p*** Entendi Pula pro lado de lá, vai Vai mirando, p*** Pode sair daqui de lá, né, mano? Não, não, não entra na parte de embaixo, tá? Porque aí tem uma Tem uma partinha ali Do cantinho ali Que eles podem entrar Tá limpo, né? Tá, tá limpo Tá limpo, por enquanto tá Tá, vem, pode descer, MT Pode descer Tá, não pula, não pula Tá, eu vou pegar o pico e vou Tá, deixa eu ver aqui Não vem pra cá, não vem, confia Calma aí, cara Tô desesperado Pô, vai dar bom Vai pela direita vocês dois agora Tem que confiar Tem que confiar Fica tranquilo Vai dar bom, p*** Vocês estão em choque, viro Nunca vi Perder Vai perder hoje Qual é, rapaz? Tá Entra nessa gradinha Fica encochado na parede Só um Pega tu lá, visual Vai lá Tirar can Ué, velho Uma hora vocês querem que eu deixe com a can Vocês querem que eu tirar can Ou eu coloco do lado Deve ter aqui, ó Nessa primeira salinha Certo? Que sempre vai ter aqui Nesse primeiro pixel E na esquerda De certeza que eles vão cruzar a mira Tem que fazer Só que eu não sei Se quantos são, né? Se são quatro, né? Porque eu disse ao BK Que era quatro Só que ia ter, né? Isso é que é o foda Pique, seu Se tiver quatro aqui, filho É... José Maria José Tem que fazer Peraí, vamos... Vamos ficar aqui até amanhã, rapaziada Eu tenho todo o tempo do mundo Esqueçado aí É, o MT, viado Por ele Ele campera esse banca aí Até cinco da madrugada Ele é o típico policial Que não sabe perder, viado Por isso que eu quero Que o Vig Bote ele pra ruxar, viado Porque o MT Ele vai ser o único chato, mano Tá? E depois vocês vão pular Pra esquerda Não, não Muito Ei, vacilei Vocês vão aqui Pela direitinha Tá vendo aqui Depois que vocês passam Essa pilacha Tá, MT? MT do desmanchinho Vocês vão pela direitinha E vocês Assim que vocês Sair dela Vocês vão pular Vocês não podem parar Vocês vão pular Deixar aqui no canto Topo Secando Não, eles além De ter vindo com o 17 Vem todo mundo com o colete Que é tipo uma segunda vida Tá, Lioga Certeza Lançado Tá suado Já vi que tem cara aqui Já vi que tem cara aqui Pegaram aqui no primeiro pixel Já perdeu Já perdeu Sabe o que é uma boa fazer? Ô, comando Um vai colado E o outro vai meio aberto Você fica empurrando Pics nele Você deve abrir Só que um vai pulando O outro vai só correndo Entendeu? Não sei, velho Acho que deve ter uns quatro aqui Não tem um fã não, velho Vou ruxar e boa Vai, Viga Ruxa, ruxa, ruxa Entra pra cá, o Ajax Entra, fica colado pro MT Ah Vou ficar Morreu, o Ajax morreu Tá, mas a gente vai fazer assim Tira no chão Consequentemente vai ter cara na esquerda Faz o seguinte, o MT É o seguinte, ó Preta atenção Você vai, certo? Você vai ser o primeiro E você já vai mirando Certo? Você já vai mirando A esquerda Certo? Você vai mirando pra esquerda Tá? Coladinho aqui na direita Tá? Você vai ficar mirando pra esquerda E vai tentar trocar com o cara Vai ter uma pilastra logo no meio Tá, né? Vai ter logo uma pilastra lá na esquerda Você vai tentar pegar Pics E vai tentar matar Certo? Certo? Fechou Nisso, Ajax Você vai vir por trás E vai fazer o que eu falei Você vai pular Ó, peraí Você vai fazer o que eu falei Tá? Você vai pegar aqui Atrás do MT E vai pular Em cima desse cara Da direita, tá? Você vai pular E vai tentar trocar tiro com ele Ajax Ok Eu vou fazer a contagem Seja o que Deus quiser Ele vai ficar e eu vou pular Não é isso? Entendeu nada O Pablo Ajax não entendeu nada Se dá pra matar ou não É... Tu pula junto também Pra direita, tá? Tenta fazer milagre Porque aqui é milagre mesmo Não tem que fazer não Fechou? Vamos fazer a contagem, beleza? Ok Quero só ver, Leandro Vai, três, dois, um Vai, faz isso É, um já foi Um já foi O tal do Ajax já foi O tal do Ajax já foi Viado Eu sabia que A gente pula aqui e matou Acabou? Acabou Acabou? Acho que é GG GG? Não sei Calma É, rapaz Acabou GG? Certeza? Foi? Calma Acho que foi, né? Não, foi bem Foi bem, pô Foi bem, pô Só entrou e morreu Só Ah, viado Nunca vi nós perder um banco, viado Tá de sacanagem Tá de sacanagem, rapaz Pode vir com colete Pode vir com 18, 17, 20 Quantos quiser Não perde, viado Não perde, viado Chegou aqui nesse quadrado O buraco ficou estreito, viado Mano Eu só não sei se realmente acabou Porque Sei lá Só vi o Lucky passando, voltando Calma aí, pontos pagos Calma aí, não paga ainda não, viado Pera aí Vamos ver se acabou Mas valeu aí, galerinha que tá chegando aí Já pagou, viado Obrigado, Juma Caraca, Teles Tu nem sabe, viado Vagabundo Deixa eu ver aqui se foi GG, chat Raro pra eu perder Mano, ainda não, viado Deixa eu ver Pra achar A live do John tá aberta aqui Primeiro banco, GG Vamos ver Ué, cara Foi GG sim Ué, viado Vai que tem um Viga ali ainda Vai que o Viga recorra Igual um tilt Não, mas acho que foi GG Não, 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 acho que foi GG